Atletas da Academia Araído levaram o nome de São João Del Rey ao âmbito mundial e os resultados foram positivos. Medalhas de ouro, prata e bronze representam o resultado do esforço da equipe e do campeonato mundial, disputado no último fim de semana em São Paulo. Esse campeonato foi o mundial que acontece todo ano lá em São Paulo. O mundial reúne atletas do mundo inteiro e faz essas competições lá. A gente levou o nome da cidade para fora, juntamente com as crianças, os adultos, conseguindo boas colocações, foi muito bom. Eric foi um dos atletas de ouro da competição, o campeão mundial na categoria peso pesado, faixa preta, trunfo que simboliza a recompensa pelo treino intenso. O treino é diário, treino pesado, muito sacrifício, muita lesão, tem que abrir a mão de muita coisa, alimentação tem que ser regrada, para não estourar peso, preparação física dentro e fora da academia. Já Bruno conquistou a medalha de bronze, mais uma para seu acervo de premiações. É muita felicidade, disputo na categoria adulto, já vim disputando esse campeonato desde o ano passado, consegui ser campeão no ano passado, esse ano eu acabei perdendo a semifinal e ficando em terceiro. Ah, é muita felicidade, é um campeonato muito grande, a gente treina todo ano duríssimo para ir, e graças a Deus podemos representar muito bem a academia lá. Os pequenos também voltaram para casa carregando medalhas. Para Emanuele, de 11 anos, mais que uma premiação, um incentivo. Eu acho o Mundial um campeonato muito forte, com atletas que se treinam muito, e eu venho anos, eu me preparando, esforçando muito para que chegue nele, e chegando lá, eu, na minha categoria, não tinha atletas para me lutar. Aí me mudaram de categoria para uma categoria mais pesada, com 5 quilos a mais, e chegou lá, deu um erro, e eu não consegui lutar, eu só fui premiada. Mas eu vou continuar treinando para que ano que vem eu consiga trazer ouro de novo.